É, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o caso da capivara filó e o agenoto pinambás. E isso demonstra que as nossas instituições que lidam com o meio ambiente, responsáveis pela nossa natureza, a nossa flora e fauna brasileira, não estão completamente estruturadas e estabilizadas para lidar com um certo tipo de situação. E esse caso da filó demonstrou que os recitos, os setas, onde esses animais que são resgatados, são alocados, estão funcionando de forma precária. E um outro fato muito importante é que demonstra que a proteção animal, muitos dos protetores, levam a proteção animal não realmente na coisa linda que é. E sim, utilizam da mesma para fazer palanque político, arrecadar dinheiro e direcionar a verba para outra situação. De forma resumida, gostam mesmo de uma boa lacração. Então, essa questão dos animais silvestres, exóticos, selvagens, etc e tal, me fez refletir sobre o que eu já acho há muito tempo e que realmente deveria ser feito. Os criatórios de animais silvestres deveriam, sim, funcionar de forma regulatória, com uma legislação própria e esses animais poderiam ser, sim, comercializados para ser pet. Mesmo porque animais exóticos da fauna brasileira entram no país e são criados como pet. Os pets não convencionais. Então, dessa maneira, permitindo-se a criação de animais da nossa fauna, e com todas as legislações pertinentes para a mesma, a gente poderia, sim, ter um pet não convencional da nossa fauna brasileira e não um pet não convencional exótico que vem de uma outra região, de um outro bioma, de outro sistema. Que esses animais que vêm de fora para o nosso meio ambiente, que muitas vezes acontece deles se soltarem e tornarem-se livres, acabam tornando problema num desequilíbrio ambiental. Então, eu acho que deve ser pensado tudo isso e rever a legislação e permitir, sim, o criatório de animais silvestres, com toda legislação pertinente para que não ocorra nenhum problema aos animais e até mesmo o nosso outro sistema. Assista a parte 2. Parte 2. Parte 2 do vídeo, dando continuidade ao assunto, eu vou exemplificar aí o problema de não liberar a criação de animais silvestres e comercializá-los como pet não convencionales. Um dos primeiros problemas, quando há a criação desses animais, a gente tem uma reserva de material genético. O que seria isso? A gente consegue manter alguns exemplares em cativeiro para que, quando há necessidade de realocar esses animais na natureza, a gente consegue. Exemplo, a ararinha azul que estava completamente extinta e, por sorte do destino, descobriu-se um criatório na Alemanha. A gente não sabe ao certo como chegou essas ararinhas à Alemanha, certamente de forma clandestina, mas, graças a Deus, chegou. Essas ararinhas foram reproduzidas nesse criatório na Alemanha e, quando se atinge um número interessante de exemplares, esses animais foram realocados no seu habitat natural, que é no Nordeste, na Bahia. Então, a ararinha azul, dita-se extinta na natureza, hoje pôde voltar ao status de não extinção, já que havia um criatório que tinha os exemplares lá guardados, nessa reserva genética. Então, após 20 anos, a ararinha azul retorna para a natureza. Agora, que exemplo bacana de que deve sim haver criatórios conservacionistas. E um outro problema em relação a isso, é em relação à entrada de animais pets não convencionais, exóticos, que não são comuns à nossa natureza, ao nosso nome. Exemplo é o peixe tigre, onde já estão se encontrando alguns exemplares no nosso litoral. Então, peixe predador, topo de cadeia, que pode eliminar algumas espécies da nossa fauna, do nosso litoral. Então, alguns dizem que esse peixe pode ter vindo na água de lastro de alguns navios, ou até mesmo foi sim despejado no mar por alguma pessoa que comprou esse exemplar. Ou, acidentalmente, ele foi parar no nosso litoral. Então, esse animal que veio de fora da nossa fauna, ele pode sim ser problema para o nosso meio ambiente, causando desequilíbrio. Se a gente permite a comercialização de animais silvestres, e eles se tornam, sim, pets não convencionais, a gente elimina um pouco a entrada de pets não convencionais, que não é da nossa fauna. Então, é isso que eu queria dizer um pouco sobre essa situação toda da capilarinha Filó, deixando em latência, bem transparente, o problema hoje da nossa legislação ambiental. Tudo isso deve ser revisto, e espero que um dia consigam corrigir. Um grande abraço. Tchau, tchau.